E aí Silvetubers, beleza? Eu sou o Fernando Silvetube na área, trazendo pra vocês a resenha com spoilers do filme The Flash. Saiu agora recentemente nos cinemas. Antes de eu dar a minha opinião, falar um pouco sobre o filme, dar nota e dizer se eu recomendo pra vocês. Já se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like. Não perde tempo, porque aqui tem vídeo todos os dias, às 5 horas da tarde, aqui no canal Fernando Silvetube. Não perde tempo não, bebê. Vem, vem, vem. Olha, gente. Primeiro de tudo, vamos falar. Nota 9,2. Por que não dou 10? Porque o filme deixou alguns pontos a desejar, como de fato muita gente disse, sim. Mas 9,2 é uma nota altamente alta, porque eu gostei. Achei o filme muito bom e eu quero destacar aqui cenas importantes. Quando o filme que saiu o primeiro trailer, muita gente falou que havia tido vazamento de que teríamos a substituição do Flash, do filme da série, da série normal, iria para o universo, para o DCU, o universo cinematográfico da DC. Só que não temos isso. Temos dois Flash, mas não é o Flash da série que aparece nesse filme. Então é o primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês, é que tinha muita gente falando que havia sido vazamento de que o Flash da série iria aparecer nesse filme, ao qual iria substituir o ator nos filmes normais aí da DC, do Flash. Mas não, gente. Temos dois Flash, sim. De linhas temporais diferentes. Então o Flash, ele volta num tempo, através de sua super velocidade, para tentar salvar a sua mãe, que como todo mundo sabe, morre, né? E aí ele tenta voltar num tempo pra ajudar a deixar sua mãe viva. Só que infelizmente não tem como, né? Como ele sabe que o tempo não se pode mudar nada. O tempo é relativo. E aí ele acaba encontrando o Barry Allen, né? Só que ele na versão dele mais jovem, nesse novo mundo, e que a mãe dele está viva. Só que aí acaba tendo maior confusão no filme. E o Barry, do universo normal, acaba perdendo seus poderes e o outro acaba ganhando. Aí no final eles vão atrás do Superman, né? Do Clark Kent, que muitos acham que o Henry Cavill aparecendo nesse filme não aparece. Aparece outro personagem, que é a Supergirl, né? A super moça, a Carol Danvers, né? E ela aparece nesse filme, Supergirl. Não por muito tempo ela acaba morrendo, né? Porque não tem um Superman nesse filme. Porque nesse universo em que o Barry Allen e o Flash estão, o Zod acaba destruindo a nave que o Superman vem pra Terra. E aí a cara acaba sendo preso, né? Pelo exército russo. E os dois, Barry Allen e o Batman, que é o Batman daquele que tá muito... Ele já tá um pouco velho, que é o Batman, o mesmo ator do filme do Homem-Aranha, de Volta ao Lar, que é o que fez o Abutre. E todo mundo sabe que já foi o Batman, né? Vamos dizer que seja hoje. Foi o primeiro Batman da DC. E aí eles vão atrás de resgatar, né? Lá na Rússia. Achando que é o Superman, só que no final a super moça, a Supergirl, eles acabam lá conseguindo resgatá-la pra tentar derrotar Zod. Aí quando eles estão lutando com o Zod, a super moça, o Batman e os dois Flash, só lembrando que o Batman do Ben Affleck aparece no comecinho do filme. E aí eles acabam lutando, só que o Batman acaba morrendo, enfim, acaba perdendo a vida, vamos dizer assim. E a super moça também. Aí o Barry Allen acaba voltando um tempo várias vezes pra tentar evitar que isso acabe acontecendo. Mas isso já tá predestinado a acontecer, né? E aí que no final, eles acabam lutando, os dois, os dois Barry Allen, com a própria versão deles, só que é a versão mais velha. Que tá lá naquele luva infinito de tempo. Aí no final, um deles acaba destruindo. E aí o Barry Allen consegue voltar pra casa. O normal acaba voltando pra casa. E aí tudo volta ao normal no filme. Eu tô destacando aqui algumas partes importantes, eu tô destacando tudo. E aí no final do filme aparece lá o Jason Momoa, né? Que faz o Aquaman. Loucão aí das ideias. Bebeu demais. E aí termina o filme. E um ponto que eu quero destacar pro filme, né? É um desenvolvimento do Batman, que foi incrível, né? E os dois Flash. Muita gente tinha falado que não ia ser um filme bom, mas eu acho que foi bom sim. Só deixou a desejar algumas coisas, mas fica aí a minha avaliação pra esse filme. Então, recomendo vocês assistirem. 9,2 anota. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim que eu assistir o vídeo, o vídeo não, o filme do Transformers, eu garanto a resenha pra vocês. Tá bom? Então, sensacional demais. Gostei da desenvoltura. Eu espero que a Supergirl apareça em outros filmes da DC. Já que foi explorado esse multiverso, né? No DCU. A gente viu um pouco. Muitas coisas ali. Teve referências ao multiverso da Marvel, né? Interessante, né? Não, entre aspas, dizer que foi tudo. Mas achei legal porque ali foi tipo um reino quântico ali da vida ali. Foi tipo um multiverso ali dos filmes da Marvel. Achei legal, interessante. O desenvoltura desse filme. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu sou o Fernando Civertube. Deixo o meu forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.